O trail é uma corrida que se faz no campo, tem muitas árvores, muitas pedras, por isso podemos cair muito facilmente e é isso. A ideia do Clube dos Trilhos aparece um bocado com o intuito de ser uma extensão do trelo de Ficalho, pensado até ao princípio um bocado por mais pequenos, mas pronto, depois acabou por ser um clube para toda a gente lá, sendo assim. Mas a ideia mesmo era introduzir esta modalidade para as pessoas perceberem o que é que é o trelo. O trelo é um tipo de corrida onde o terreno tem várias pedras, várias superfícies, tipo montanhas. Bom, não sei explicar muito bem, se quiseram saber mais, vai ao Google. Como organizadores da terceira edição do trelo de Ficalho, era muito importante para nós que a população estivesse mais envolvida. E o Clube dos Trilhos foi um bocado isso, foi dar a mostrar aqui à malta de Ficalho, e não só, porque temos muita gente já aqui também de Vila Nova e de outros sítios que vêm cá andar e correr connosco, mas mostrar esta fantástica comunidade do trail running, que é quase inexplicável o que esta comunidade consegue fazer. No futuro, também gostaria de ser um corredor. Correr nas montanhas, uma das coisas que eu mais quero é correr ali, na Serra de Ficalho, uma coisa que eu gosto muito, muito. O trelo é uma modalidade muito inclusiva, conseguimos abranger e ter quase qualquer pessoa connosco, não estamos tão restritos como, por exemplo, um clube de futebol, ou de handball, ou de basquetebol, que tem umas idades, tem géneros, a equipa tem um número de jogadores. Aqui no Clube dos Trilhos nem interessa se somos 10, se somos 100, toda a gente pode fazer parte, e até independentemente um bocado da condição física, claro que tens de conseguir andar e correr, mas nem toda a gente, aliás, quase ninguém do Clube dos Trilhos corre por competição, é muito pela socialização uns com os outros, e por gostarmos da natureza e de sair, é mais por aí. Mas se houver malta, e há malta que gosta de competir, também há essa vertente no trelo, por isso é que o trelo é muito, na minha maneira, como já disse, inclusivo, porque consegues meter qualquer tipo de pessoa a participar neste tipo de provas. Eu gosto do Clube dos Trilhos porque lá sinto-me à vontade, são amigos meus, amigos dos meus pais, que posso falar à vontade e gosto muito. Eu sinto que, quando é de correr, eu sinto que o meu corpo liberta-se, é mais ou menos isso. Dar a conhecer e dar o gosto da corrida, do desporto, e não só por também da natureza, mas o trelo acontece sempre na natureza, seja ele em montanhas, ou no campo, ou na praia, mas dar isto a conhecer também já aos mais novos, tem sido também um bocado importante para nós, e por isso temos já feito alguns mini trelos, onde temos tido muita participação da malta mais nova, e tem sido um sucesso. Ficalho tem quase tudo para que a modalidade do trail running seja um sucesso, porque temos muita natureza, temos serra, temos ribeira, temos montado, temos olivais, estamos tudo um pouco, a natureza aqui é muito linda, e conseguimos ter trelos de muita dificuldade, e muito técnicos, e ao mesmo tempo conseguimos também ter grandes frases horríveis, rolantes, por isso há um bocadinho para todos os gostos, e acredito que é um futuro, de certeza, o trelo de Ficalho aqui, e mais ainda com este apoio e esta aderência que tem sido o Clube dos Terrigos. Este ano no trelo de Ficalho gostávamos muito de que a população seísse à rua e viesse de ser connosco ali à praça, ou até mesmo aqui aos sítios onde a malta passa, aplaudir os atletas, porque é muito importante, quem já participou em alguns trelos sabe que às vezes pode ser duro, e ouvir uma palavrinha de vamos lá, ou bom esforço, ajuda muito, e pronto, e a ideia do trelo de Ficalho é mesmo essa, não é ser só de quem organiza, mas o trelo de Ficalho ser de Ficalho, ser das pessoas todas de Ficalho. Ficalho, ser das pessoas todas de Ficalho, ser das pessoas todas de Ficalho. Ficalho, ser das pessoas todas de Ficalho, ser das pessoas todas de Ficalho.